E aí, galera suave, aqui quem falar é o Maria Loja Vintage pra vocês, mais um vídeo daquele jogo velho de Ben 10 que lançou recentemente, que é o Cosmic Rebirth. Mano, eu tô gostando bastante desse jogo, velho, eu tô jogando bastante até. Eu upei um pouquinho, né, porque é meio complicadinho upar, velho, já que a gente só upa em Doom aqui por enquanto, né, já que não tem quest. Mas beleza, velho, deixando isso de lado, eu upei um pouquinho, eu peguei nível 31, então eu consegui alguns aliens e eu descobri, galera, como consegue alien novo, né, como a gente desbloqueia. Porque no último vídeo eu consegui pegar o besta, né, e eu não sabia como colocar ele numa minitrix, né, porque ele não tava aparecendo e tal. E eu descobri que a gente tem que colocar ele no relógio, velho. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Você vem aqui no Omnitrix, você vem na parte de playlist. Aqui você escolhe, né, o slot que você tem, né, se você quiser comprar mais e tal, aí você aperta em mais aqui. Mas eu não quero, tem o primeiro aqui que a gente ganha. Se você apertar nele, você vai ter outros aliens, olha só, velho, que você tem que colocar no relógio. Eu desbloqueei o besta, nível 15, nível 30 eu desbloqueei o diamante. E faltam outros aliens aí. Mas beleza, fazendo isso aqui, velho, você vem na parte de selecionar. Pode ver que apareceu os outros. Olha que da hora, velho, hein. Então é desse jeito que você desbloqueia os aliens, tá? Tem muita gente aí que não sabe, mano, igual eu, não sabia. Mas beleza, agora que eu sei, agora a gente pode desbloquear aqui e jogar contra os aliens. E bom, a gente já jogou de quatro braços, eu quero jogar de besta agora, mano, porque eu quero ver qual que é o poder desse cachorrinho aqui. Olha que coisa bonita, velho. Só tem um ataque, né? Mas é rapidinho o bicho, né? Olha, o peixinho é rápido. Beleza, e pra quem não sabe, velho, como upa nesse jogo, você tem que matar a Dume, tá? Você derrota eles e upa de nível. É, só que tem que ganhar XP, né, pra falar a verdade. Por isso que é meio complicadinho, velho, mas é daorinho o jogo. Não tá tão, tão, tão hard, só tá meio que chato, velho. Porque é muita gente, mano, upando nos Dumes. Eu tô vendo que esse ataque do besta aqui é hit kill, hein? Olha só, eu tô aqui, ó, nível 31. Caraca, corre, bichinho. Oxi, o peixinho não quer correr mais. Caraca, ó, vamos ver se é hit kill. O problema é que esses ataques aqui do diamante que ficaram bugados no jogo, acaba atrapalhando a minha vista. E aí eu não consigo ver. Vai, eu vou usar de novo esse ataque no Dume aqui. Peraí, eu vou pegar um que tem a vida, vai. Calma, sai fora, diamante. Não vem roubar minha kill, não, hein? Tô de olho, hein, rapaz? Não vem roubar minha kill. Beleza, não roubou minha kill. Hehe, deixa eu ver um Dume aqui mais fácil pra ver ali, ó. Vai. Por que o cachorro não quer correr mais? Ixi, ficou com preguiça. Olha só. Ai, hit kill, olha só. Só que eu não consigo me mandar, né, pro lado e nem pro outro. Da hora, eu quero testar o diamante, velho, que eu desbloqueei recentemente aqui. E eu não joguei com ele. O único que eu fiquei jogando foi o quatro braços. Opa, opa, opa. O ataque aqui tem que acertar ou o quê? Tá, o ataque não pegou. Caraca, velho, que triste. Desperdecei o ataque em vão. O que demora pra voltar o ataque, galera, hein? E eu só tenho um, né? Fazer o quê, né? Como o jogo foi lançado recentemente, tem alguns bugs ainda, tá? Tipo esses aí, ó. Que vocês estão vendo dos ataques do Dima aí, ó. Do diamante, pra falar a verdade. Tá bugado. Mas, beleza. Logo, logo vai ser arrumado, né? Mas o jogo, mesmo assim, ainda tá divertido de jogar, velho. Por enquanto, não tem quest, né? Então a gente tem que matar a Dume. Mas quando tiver, nossa, vai ser ótimo pra ficar farmando. Olha só, tô quase upando pro nível 32. Pula, meu filho. Meu relógio vai descarregar. Calma que descarregou o iPhone. Aí, eu vou upar de nível. Ih, descarregou. Ah, acabou. Ah, voltei ao normal. Eita, um quatro braços aí. Só espero que ele não me ataque. Mano, esse jogo aqui é muito bom, velho. Caso vocês estejam gostando desse jogo aqui, mano, aqui no canal. Deixe seu like, beleza? Pra eu continuar trazendo. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Pra gente chegar aos 50 mil inscritos. Compartilha o canal com todo mundo, velho. Pra gente chegar nessa meta. E ativa o sininho, tá? Pro YouTube avisar vocês quando sair vídeo novo aqui no canal, ok? Então, vamos lá, velho. Bora continuar aqui. Bora, bora. Bom, vamos testar agora o diamante, né? Vai, meu filho. Vai, eu quero virar o diamante agora. Eu quero testar o diamante. Ok. Olha só, o diamante. Ó, que bonito, velho. O design dele. Já ele, né, tem três ataques. Diferente do besta, que só tem um, né? Pra falar a verdade. Tá, vamos testar a primeira skill. Tá, o que que eu fiz? Eita, ó. Eu jogo alguns cristais, mano. Alguns diamantes neles. Joguei alguns diamantes aí, né? Pra falar a verdade. Vou tentar de novo, pra ver. Ah, tem quatro braços aqui. Quatro braços que eu vou testar. Toma. Olha só. Ah, essas estacazinhas aqui, ó. Ah, legal. Quatro braços tá fugindo aqui, ó. Toma. Vou roubar aqui. Ahn, a segunda skill? Deixa eu ver. Na verdade, eu acho que eu tava usando errada. Deixa eu ver essa aqui. Calma. Ah, vem cá, diamante. Ah, essa aqui é a primeira. Não, aqui tá no B. Deixa eu ver que tá no N. Ah, essa aqui, ó. Que é os cristais, olha só. Top. Aqui tá no N. N não. Aqui tá no B, essa aqui, ó. Os cristalizinhos que a gente dispara. E aqui tá no C agora. Deixa eu ver, cadê? Olha só. Hum, legal. O chãozinho. Agora que eu vi, meu alien tá todo bugado, né? Olha só. Caraca. Deixa eu ver aqui a primeira skill. Pra ver melhorzinho. Aqui tá no N. Aqui é as estacas. Vem cá, meu parceiro. Ah, não quer ir mais. Aqui tá no B, é isso daqui. Disparo de cristais. E aqui tá no C, é esse chãozinho aqui, ó. Ah, da hora. Não dá pra tirar um PVP aí, mano. Será que esses quatro braços aí é o tanco? Toma. Vem cá, quatro braços. Toma. Vem cá, quatro braços. E eu favelando aqui. E o pessoal querendo pá. Ai, caraca. Toma. Você acha que é festa, é? Opa. Vem cá, vem cá agora. Vem aqui. Ah, vai acabar um... Oxe, virou um... Um quatro braços cotoco. Ah, eu fiquei vindo na Niko. Beleza, acabou, velho. Ah, que triste. Agora é só esperar o nosso relógio voltar. Tem esse negócio de spin? Deixa eu comprar um aqui pra ver, mano. Vou fazer um teste. Vamos comprar um aqui, mano. Vai Robux isso aqui, né? Vamos fazer a verdade, né? Bora ver o que a gente pega com dez spins. Tá, primeiro. Ah, é cor. Hum, interessante. Peguei slime. Ai, credo. Slime não. Vamos pra outra cor. Triste que a gente trocou o nosso branco, né? Ó o branco de volta aí. Ok. Ah, mano. Esse aqui é mais pra... Sei lá, velho. Trocar só a corzinha do relógio. Vamos ver qual que vai parar agora. Bora dar uma olhada. Uou. Ah, marrom não é feio, mas também não é bonito. Oxi. Você quer apanhar? Ah, moleque. Vem cá, então. Toma, então. Vem tranquilo, diamante. Vem tranquilo, vem tranquilo. Vem tranquilo. Vem, vem, vem tranquilo. Toma. Vamos combar esse diamante. Tô vendo que o diamante não é forte, não. Ah, agora você vai correr, manico. Toma. Fica esperto. Ah, vem cá com o toco de gente. Você quer me atacar, né? Pronto. Matei. Solado. Ah, como que fica, velho? Tá, deixa eu trocar. Vamos pegar outra cor. Se eu pegar black, eu vou ficar com a cor black. Ah, não. Essa cor não. Vamos pra outra. Hum, essa cor não é feia, mas sei lá. Não é bonita também. Ah, essa aqui é mais ou menos. Essa aqui não é legal. Vamos pra outra. Eu acho que a gente não vai pegar uma cor bonita, hein? Se eu pegar vermelho, eu fico com o ver... Ah, pink. Nossa, que diva que eu tô. Deixa eu ver o nosso diamante, como fica. Parece muito da Gwen. Caraca. Ah, vem cá, vem. Venha, 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 venha. Toma. Toma. Eita, pera que eu apertei o menu aqui. Toma as estacas. Tá, deixa eu trocar a cor aqui, vai. Deixa eu parar de favelar. Eu ganho XP se eu mato você, amigo. Dá XP aí. Acabei de ver o vídeo. E aí, mano? Epa, eu peguei... Ah, eu achei que eu peguei black. Tamo junto, mano. E eu matando meus inscritos aí? Oh, eu peguei dark stone. Mano, será que eu fico com dark stone? E aí, galera? Será que eu fico com dark stone? Mano, eu não sei, velho. Vai, vou trocar mais um pouquinho aqui, vai. Vamos ver o que que... O que que nós vai pegar aqui de bom. Vai, eu quero pegar... Ah, não. Ah, não, velho. Essa cor rosa, não, velho. Meu pai do céu. Eu queria um vermelho. Eu queria um vermelho, velho. Eu pedi muito aquele vermelho. Ah, mano. Eu vou ter que gastar mais 50 Robux aqui pra pegar alguma coisa. Caraca, velho. Eu não consigo ver. Ah, meu Deus. Ih, caraca. Tá, vamos lá. Mais... Mais 50 Robux aqui, mano. Meu Deus do céu, velho. Puxa, esse quatro braços aí tá até me matar ainda, é? Nem que tá mesmo. Eu vou virar um... Ai, morri. Tá. Por enquanto eu vou vendo aqui, mano. Essa cor eu não quero. Quero uma cor mais bonita. Vamos pegar outra cor. Eu queria vermelho, mano. Eu pedi muito jogo em vermelho. E essa cor aqui é qual? Ah, é a cor que não estava, né, velho. Eu acho que eu vou ficar com essa aqui. Tá, a gente tem mais 8 tentativas. Seja o que Deus quiser. Ah, mano. Eu queria pegar... Ah, não. Verde não, velho. Verde não é feio, mas... Mano, não combina nada com o nosso personagem, né? Nosso personagem é branco e black. Smoke. Ah, não. Smoke, não. Eu queria, sei lá, mano. Ou vermelho. Ou... Não. Pink, não. Não, não, não. Pink, não, jogo. Não quero pink. Olha, tem roxo. Aquele roxo ali é bonito. É dark, né? Aí, ó. Esse mesmo. Esse é bonito. Ó, esse aqui fica chave, velho. Ah, mano. Eu vou ficar com esse, velho. O que vocês acham, mano? Se vocês falarem pra me trocar, eu troco. Mas eu acho que eu vou ficar com essa cor, mano. Olha que lindo, velho. Nossa, ficou mó design. Show, mano. Gostei. Vou ficar com essa cor aqui mesmo. Como eu ganho mais aliens aí, mano. Se não me engano, você ganha aliens... O pano é cada 15 níveis um alien novo. Por que o pessoal tá me atacando, velho? Sei não. Eu acho que é porque eu tô atacando todo mundo também, né? Deve ser por isso. Vou fazer um teste aqui, mano. Pra ver se eu ganho XP. Vou matar esse cachorrinho aqui. Vem cá, Totó. Deixa eu ver se eu ganho XP se eu matar você. Ih, rapaz. Corre. Corre. Peraí. Vou virar o quatro braço. O quatro braço pra porradaria é ótimo. Vem cá, cachorro. Vai, caraca. Que parada é essa aqui? Nossa Senhora. Toma. Vai todo mundo pros ares. Vai, caraca. Eu tentando matar esse bicho aqui. Toma. Eu quero matar esse cachorro, mas esse cachorro não morre de nenhum, velho. Meu pai do céu, bicho. Você não quer morrer, não é? Tô vendo que o besta aqui é resistente. Aí, matei. Eu ganho XP? Não sei, velho. Vou matar aqui o pessoal aqui, mano. Foi a maior galera que eu quero testar se eu ganho XP. Eu ganho. Eu vou matar aqui um pouco do pessoal, mano. Pra ganhar XP, velho. Isso é mó cara de pau, né? Ah, o Kani sumiu. Deixa eu ver. Tem mais do meio aqui, ó. Caraca, velho. Comenta aí, galera. Quem tá jogando esse jogo, né? E qual o nível de vocês, beleza? Comenta aí. O cara tem o XR8. Que top. Vem cá. Ô, pressadinho. Foi, foi embora. Nunca mais a gente vai ver ele por aí. Ah, deixa eu ver aqui, ó. Pega mais aqui, ó. Pega. XP. Toma. Mano, mas é muito louco isso aqui, velho. Eu tô gostando desse jogo, velho. Ele é bem que, tipo... Por enquanto só tá matando o Doomia porque tá na beta, né? Como o jogo foi lançado recentemente, não tem quest. Mas quando lançar as quest, vai ser zica pra upar, mano. Vai fazer o quê, velho? Agora que a gente descobriu que... A gente precisa selecionar o Alien pra gente ter ele... Agora fica um pouco mais fácil, né, mano? Já que a gente tava passando aquela vergonha de... Cadê nosso Alien? Mas beleza, velho. Que top, mano. Mas é isso. Agora a gente tem que continuar upando mais e mais aqui pra pegar novos Aliens. O bom que a gente já desbloqueou dois, né? Que é o Besta e o Diamante. E aí vai faltar os outros. Eu quero ver quando for o XR8, mano. Ele é só que top, velho. Tem como escolher isso aqui? Cartoon e esse é o quê, mano? Não faço ideia. Deixa eu dar uma olhadinha pra ver o que que é isso aqui interfere na nossa condição aqui. Para, meu filho. Meu Deus, não consigo fechar isso aqui mais. Socorro. Ah, que legal. Muda aqui o... Coisa, o formato. Daora, gostei. Top. Mas é isso, velho. Comenta o que vocês acharam desse vídeo, velho. Se vocês gostaram desses aliens que eu mostrei pra vocês. Se tá legal os ataques, o design e tal. Beleza? Comenta aí. Agora eu vou indo, velho, porque a gente tem que farmar mais e mais. E é isso, velho. Em breve, mano, vai tá saindo vídeo de Minecraft aí com mod de Ben 10 no canal, beleza? Então fica ligado. É que eu ainda tô arrumando algumas coisinhas pra começar a postar pra vocês os vídeos de mine com mods, né? De Ben 10. Então fica ligado e comenta aí se vocês estão ansiosos pra ver, né? Eu lá no Minecraft com mods, velho. Eu vou passar um perrengue, mano. Mas é isso, velho. Seja o que Deus quiser, mano. Como vocês querem, né? A gente vai ter que fazer isso, velho. Jogar mine com mods. Espero que eu consiga me dar bem com os mods. Mas é isso, velho. Então, falou. Fui. Tchau. 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 Tchau.